E aí 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 Olá pessoal, beleza? Gabriel aqui, véi? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então eu vou trazer pra vocês aqui, né, güera Um addons bem da hora mesmo, né, que vai tá adicionando aqui conquistas, né, galera Igual a do Minecraft Java aqui no seu Minecraft PE, beleza, aqui no seu MCPE Basicamente, né, cara, pra quem não sabe, as conquistas aí do Minecraft Java Elas não ficam, né, atreladas a sua conta da Xbox Live, né, como é igual do Minecraft Bedwalk aí, beleza Elas ficam atreladas aí ao seu mundo E no caso esse addons vai tá adicionando aqui as conquistas aqui do Minecraft Java Aqui ao seu mundo, né, galera, ou seja, tudo que você fizer aqui dentro do seu mundo, né, galera Vai ficar salvo aqui no seu mundo aí, beleza, literalmente aí, né E é um addons super topzera mesmo Eu atualizou, acho que foi anteontem, beleza, eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira Então acho que eu atualizou aí na segunda-feira, né, se eu não me engano, aqui, galera Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui algumas conquistas, né, pra vocês verem como tá bem topzera mesmo aqui Baixa esses addons, né, cara, que tá bem sensacional mesmo O link de dar hoje dele tá na descrição do vídeo Então é isso aí, galera, acho que tá mostrando aqui pra vocês esse addons, né, já peço apoio de vocês Já deixa o seu likezinho aí embaixo, que é bem importante, se é novo por aqui, mano, de chegar agora e gostou do nosso conteúdo Inscreva-se, né, galera, ativou o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Compartilhe com seus amigos, beleza, pra que eles fiquem sabendo Que nesse addons é que adiciona aqui conquistas aqui ao seu mundo, né, no Minecraft PE Igual no Minecraft Java aqui, beleza Então, galera, bora pro vídeo, né, cara, que eu tô enrolando pra caramba, então Vamos lá, cara Então, na primeira conquista básica que eu vou tá mostrando pra vocês, né É aquela conquista, né, da gente tá fazendo aqui uma picareta, né, a gente tá pegando pedra aqui, beleza Pra mostrar aqui pra vocês, né, como tá funcionando tudo bem direitinho aqui, né, galera Sim, velho, tá igual do Minecraft Java mesmo Já fiz um testezinho básico, né, acho que gravar o vídeo e tá muito fera Aqui, cara Ah, não, mano, essas árvores aqui são as mais ruins de tá quebrando, né Mano, eu odeio deixar árvore flutuando, né, cara Pra mim eu tenho que quebrar tudo porque se não quebrar, né, não fica bom, né, cara Porque você vai dar gastura, né, cara, de ver árvores assim flutuando aqui do nada, né Não faz sentido nenhum, né, galera Não faz sentido nenhum deixar árvores flutuando aí no jogo, beleza Mas é isso aí Então já vou tá vindo aqui no inventário, ó Vou tá fazendo aqui algumas madeirinhas básicas aqui pra gente Caramba, cara, eu gastei minha madeira toda Não, velho Ah, velho, eu fiz cagada, cara Lembrei que eu tô no Windows 10 aqui, mano, na moral Fiz muita cagada aqui agora, velho, mas pera aí Tem que tá pegando mais madeira, né, que eu fui muito burro, cara Desculpem aí, velho, mas é assim mesmo Eu tô no Windows 10, né, cara Eu acabei fazendo burrada aqui, né, querendo me achar, né Podemos dizer assim, aí Acabou que dando merda aqui, beleza Mas ok, vou tá pegando aqui uma madeirinha básica Só mais alguns aqui pra não checkar vocês como funciona Beleza, ó, vou tá fazendo aqui algumas madeiras básicas Fazer aqui umas quatro, acho que já dá, né Beleza, agora vamos fazer aqui uma picareta, né, cara Uma picaretinha básica aqui E agora vamos tá pegando pedra, né, cara Bora tá pegando pedra aqui Só tem que procurar um local, né, onde tem a pedra Ah, o cara fala aqui por aqui de baixo mesmo, né Que deve ter pedra, né, cara, velho Não é possível, velho Então, beleza Bora tá vendo se a gente encontra pedra Encontramos pedra e bora lá Pegar, beleza Pegar pedras aqui Um basicão mesmo aqui, ó Pegando pedra E basicamente a gente faz isso aqui, galera Olha só, mano A conquista ali, ó A gente, no caso aqui Segura as pedras aqui com a mão, né, agora Aparece lá A idade da pedra, né O nome da conquista, cara E aqui do lado aparece Meu nick, né, agora Meu nick básico aqui Mostrando que eu conquistei, né, cara É, no caso aí A conquista Conquistei a conquista, né, galera Olha isso aí, velho Que eu fiz aqui a conquista, né A idade da pedra, né, agora Isso aqui é um exemplo, né Das outras conquistas A gente pode estar conseguindo aqui Jogando, né, aqui Com este addons aqui Nosso mundo, né, cara Sensacional mesmo Aqui E tem muitas outras, né, agora Tem muitas outras Não é só Isso não, beleza Pra mostrar que pra vocês, né, agora Eu vou estar colocando aqui No criativo, beleza Eu acho que funciona No criativo também, né, agora Se eu não me engano aqui Eu posso estar errado Mas, cara, tá sensacional mesmo Aqui esse addons É igualzinho mesmo aqui Do Minecraft Java Aqui as conquistas, né Então, beleza Eu vou estar pegando aqui lava Vou estar vindo aqui No meu inventáriozinho básico Tá pegando aqui Um balde de lava, beleza Vou pegar aqui um balde de lava Bora estar colocando aqui lava, né Aqui pelo mundo, beleza Ó, apareceu aqui É bem preciso, né, agora É só segurar aqui na mão Progresso realizado Temperatura máxima, galera Olha isso aí, mano Outra conquista básica Que a gente conseguiu Cara, muito fera mesmo Aqui, mano Então, mano Agora eu vou tomar um chinho pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês Duas conquistas, né Fazendo aqui coisas dentro do jogo E agora eu vou botar um chinho pra vocês, né, cara As conquistas que você pode estar vendo aqui Vindo em opções, beleza Você vem aqui em como jogar E aqui, né, cara Você vai estar encontrando aqui Seis tipos de progressos aqui Que você pode estar fazendo aqui no mundo, né No caso são cinco Esse último aqui são os creches, beleza Cara, olha isso aqui, mano Olha esse mapazão básico aqui, ó Que a gente tem aqui Clicando aqui, mano, em creche Ó, só as conquistas básicas Aqui que a gente consegue, beleza Olha que topzera, né, agora A gente já fez aqui, no caso A conquista de pegar pedra É... Com picareta, beleza Segurar a pedra na mão E também No caso aqui A de temperatura máxima, né Que no caso aqui É você encher o balde, né Com lava aqui, beleza Como vocês viram na tela Tem a do Nether também, né Que você pode estar fazendo aqui, galera Tá obtendo todas as conquistas aqui do Nether São cinco categorias, né, galera Tem essa normal Que eu mostrei aqui pra vocês, ó As mais básicas aqui Que a gente pode estar conseguindo Tem essa do Nether, beleza Que você pode estar obtendo todas elas Se você fizer todas as tarefas aí Relacionadas ao Nether E tem a do Tend aqui também, né, cara Muito fera mesmo Aqui, né, mano Tem, no caso aqui Também a de aventura, né Que você tá fazendo aqui Batalhando, né Com os caras aí Das vilas aí, beleza Quando tem ataques Spillages E as vilas, beleza Bem fera mesmo Tem a agricultura, né, galera Acho que isso aqui é o mais fácil Que tem, beleza Depois desse Do Manicraft aqui Nas missões normais E aqui embaixo Nós temos aqui os créditos Aqui para o criado Aqui desse Addons Cara, tá sensacional mesmo aqui Na versão passada do Addons, né, galera Não aparecia aqui, no caso O nome da conquista em português Né, tava em inglês E agora, no caso aqui O criado, né Traduziu aqui Para português, beleza, galera Muito fera mesmo Aqui, mano Deixa eu ver aqui outras conquistas, né Que a gente pode estar fazendo aqui, cara Vou ver aqui como jogar, né Bem rápido é isso aqui Vou fazer aqui, no caso Que é a do ferro, né, galera A gente tá vestindo aqui Uma armadura de ferro Ou uma peça de ferro, no caso Então eu vou estar pegando aqui, né, galera Cadê a armadura Tá aqui, ó Mano, eu tô muito bugado aqui No Windows 10, cara Na moral Beleza, mano Olha só que diferença, né, galera Quem com ferro fere, né, mano Na conquista Aí você tá colocando Uma peça de ferro em você, cara Olha que da hora mesmo Mais da hora Aquele negócio lá em cima Não aparecendo, né, galera Igualzinho No Minecraft Java, né, cara Sensacional mesmo Aqui, mano Muito ferro, galera Esse alunos aqui, mano Tem muitas outras, né Como eu disse aqui pra vocês Mas no caso Eu mostrei só essas Mas se expande Tá baixando esse alunos Tá vendo super de boas Aí, né, galera Aí pra vocês É muito simples mesmo Então Basicamente isso aqui Foi o vídeo, né, galera Bem rapidão mesmo, né Espero que vocês tenham gostado Aí, né, galera Lembrando Se você gostou Deixa os likes aí embaixo Que é o importante Se é novo por aqui, mano Chega agora E gostou do nosso conteúdo Inscreva-se, né, galera Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Compartilhe com seus amigos, beleza Pra que vocês fiquem sabendo Aqui deste alunos, né, galera Que adiciona aqui Conquistas Igual no Minecraft Java Aqui no nosso MCP, beleza Conquistas aqui Ao nosso mundo, cara Muito fera mesmo Aqui O da hoje vai estar Na descrição do vídeo, né Junto com os créditos Ao criador E basicamente aí, né, galera O link de um vídeo De como tá passando Pelo encuritador Vai estar na descrição Também junto Com o da hoje Do SFX Explorer Que é o aplicativo Que eu vou estar utilizando Nesse vídeo Pra mostrar aqui pra vocês Como tá instalando o adunos Aqui no seu jogo, beleza Então, galera Agora eu vou deixar aí No caso o vídeo rolando aí Pra vocês, né Do tutorial de instalação E basicamente aí, né, galera Bora pro tutorial, né, galera Até o próximo vídeo, ó Fui, yes Perfec! E aí 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 E aí